Por que isso aconteceu? Bom, gente, a gente volta a falar agora sobre as denúncias de insegurança e de desrespeito nos trens da CPTM em São Paulo. Nós vamos mostrar para vocês hoje duas reportagens feitas pelo Gabriel Prado. Uma sobre o consumo de drogas e bebida alcoólica dentro dos trens e das estações. E a outra sobre a falta de acessibilidade para deficientes físicos. E é sobre a acessibilidade que a gente conversa agora com o Gabriel Prado. Gabriel, bom dia para você de novo. Você que acompanhou de perto pode nos dizer quais são os principais dramas de cadeirantes e pessoas especiais que usam o transporte público? Tudo bem, Bonier. Bom dia mais uma vez para você. Bom dia para o nosso assinante, sempre em ponto ligado naquilo que é notícia. E quando a gente traz flagrante, vira notícia. Ainda mais com um tema delicado como esse. Bonier, foram cinco horas, eu diria, de uma epopeia. A nossa equipe acompanhou uma cadeirante de 35 anos, tentando embarcar nas estações, utilizando o transporte público, sobre trilhos. E foram várias dificuldades que a nossa equipe junto com ela enfrentou. Nós a encontramos num final de tarde, tentamos embarcar aqui na estação Lapa, da linha 8 Diamante, da CPTM. Faltou rampa, vai de um lado para o outro com a ajuda dos seguranças que foram solícitos, nesse caso a gente tem que admitir e reconhecer. É o vão gigantesco entre o trem e a plataforma, não tem elevador. É uma dificuldade enorme. E agora então a gente preparou essa reportagem. Observe você, assinante, a dificuldade dessa cadeirante durante cinco horas, nesse vai e vem nas estações da CPTM. Todos os dias, mais de 3 milhões de passageiros transitam pelas mais de 90 estações da CPTM, a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. Pessoas que têm pressa e necessidade de um transporte eficiente, mas que nos últimos anos não anda tão eficiente assim. Das 94 estações, 33 ainda apresentam problemas de acessibilidade, o que representa 35% do total. Suelen é cadeirante desde os 25 anos, vítima de uma doença degenerativa. Com uma câmera escondida, acompanhamos o sofrimento de Suelen em duas estações da linha 8 Diamante. A primeira é a Lapa. Logo de cara, o segurança sugere que façamos a chamada viagem negativa, o cadeirante precisa voltar a uma estação com acessibilidade para, aí sim, conseguir chegar ao outro sentido da plataforma e pegar o trem para o destino final. Você vai até a fauna, até o final, para fazer viagem negativa. Porque a gente não tem acessibilidade. Suelen se nega a fazer o vai e volta. Então, cinco seguranças se preparam para erguer a cadeira com as mãos e subir toda a escadaria. Um, dois, três. No primeiro lance de escada, uma parada para respirar. Vamos parar aqui. Em seguida, mais uma subida. Um, dois, três, vai. Cinco minutos depois, chegamos à plataforma para embarcar. Mas quando chega o trem, aparece outro problema. Como é que vai fazer com esse vão aqui? Nossa! Segura a mão. Caiu pra frente, pode ir? Assim. Repare por este outro ângulo, o tamanho do vão. Trinta e cinco centímetros. Cabe o pé, cabe tudo. Em três anos, quase três mil pessoas caíram nos vãos da CPTM. Dona Ana Maria sabe bem o que é isso. Já sofreu várias vezes tentando ajudar o marido de muleta na plataforma do trem. Ah, eu tenho que ajudar e é difícil. É difícil, muito difícil. Chegamos na Estação Imperatriz Leopoldina. E agora, não há rampa para a Suelen sair da plataforma para a rua. Mas não tem rampa para a rua? Não temos. Nem elevador, nem... Nada. E pra ir pra rua? Você carrega lá no braço. No braço? De novo? E o que chama a atenção é a diferença de acessibilidade de uma estação para outra, em comparação com o fluxo de pessoas. As estações Vila Aurora e Lapa, por exemplo, ficam na Zona Oeste da capital paulista. A primeira é nova, foi entregue em 2013, com elevadores, piso tátil, comunicação em braile, corrimãos e rampas adequadas. Uma estação que atende por dia cerca de oito mil pessoas. A outra é a Lapa. Construída há quase 40 anos, ela recebe o triplo de passageiros. E aqui, só existe uma pequena rampa para cadeirante. Detalhe, a estação fica ao lado do Instituto Lucimontoro, entidade administrada pelo governo do Estado, que cuida de pessoas com deficiência física. Aqui na CPTM, dependendo da estação, é assim. Pra ter acesso, é preciso muita força. E muito fôleve. Olha, Bonier, a CPTM se manifestou por nota com uma resposta que abre imagem para vários questionamentos. Por exemplo, começa a nota dizendo que até 2020 todas as estações estarão prontas com estrutura de acessibilidade. É aí que mora o primeiro X da questão. A CPTM assinou um TAC com o Ministério Público, que é um Termo de Ajustamento de Conduta, se comprometendo a entregar essas estações prontas com estrutura para acessibilidade em 2014. O prazo não foi cumprido por falta de verba e estendido para 2020. Só que essas estações deveriam ser entregues em lotes. Então, um lote compõe um número X de estações que, em determinada data, precisa ficar pronto. E esse lote também não está sendo cumprido. Por exemplo, a estação Guapituba, que a gente tem imagens, fica lá em Mauá. Essa estação estava num lote para ser entregue em dezembro do ano passado. Passaram-se nove meses. Estamos em setembro. É uma estação que, por exemplo, não tem rampa e elevador para deficiente. Isso acontece com a estação Ribeirão Pires. É um outro exemplo. Uma estação em outra cidade da Grande São Paulo. Deveria ficar pronta em 30 de junho desse ano. Estamos em setembro. O prazo não foi cumprido. E aí segue, então, a nota da CPTM. Sobre o vão entre o trem e a plataforma. A companhia diz que algumas composições têm estribos e borrachões nas plataformas, como a luz e o braço. Só que a gente mostrou que não tem na lapa. O que adianta colocar dispositivo de segurança em duas estações e o resto não tem? Também não explica por que não colocou estribo e borrachão nas outras estações. Ela diz que emite avisos sonoros para alertar o passageiro. 3 mil pessoas caíram nesses vãos entre 2015 e 2017. Parece que é uma medida paliativa. E olha só o que mais chama a atenção. A CPTM faz campanhas de conscientização nas redes sociais. E aí cita Twitter e Facebook. Então, aparentemente, se a gente entrar nessas duas redes, vai ter um monte de post lá explicando e orientando o passageiro. A gente entrou no Twitter da CPTM e ele está atualizado. Só que não acontece o mesmo com o Facebook. A penúltima publicação atualizada é do dia 6 de julho. E agora vejam que coincidência. A gente não está fazendo juízo de valor. É, aparentemente, uma coincidência. De repente, aparece um post atualizado falando das obras de melhorias da CPTM no dia 31 de agosto, que foi sexta-feira passada. Foi justamente o dia que a nossa produção entrou em contato com a companhia para obter as respostas sobre esse problema que a gente veiculou agora nessa reportagem. Nossa produção mandou e-mail às 3h23 da tarde. Uma hora e 13 minutos depois, às 4h36, a CPTM, de repente, atualizou o Facebook com este post. A gente também buscou alguns sites e redes sociais de outras secretarias do governo do Estado de São Paulo, onde a gente, pelo menos pressupõe-se, que a gente poderia encontrar alguma orientação para o cadeirante. Vejam vocês, site e redes sociais, secretaria de transportes, ou está fora do ar ou desatualizado. Governo do Estado de São Paulo, secretaria de transportes, secretaria dos direitos da pessoa com deficiência. Ou seja, quem precisa de orientação, pelo menos nas redes sociais ou na internet, não vai encontrar. A gente vai conversar mais sobre esse assunto com o Marcelo Vilaça, que é o vice-presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB São Paulo. Marcelo, o que vocês poderiam fazer, por exemplo, em relação a todos os problemas que a gente mostrou? Bom dia a todos no início. Os problemas mostrados são exatamente aquilo que a população vem assistindo desde muito. e eles reclamam uma solução imediata até, para que sejam atendidos, principalmente depois da Lei Brasileira de Inclusão, que é o Estatuto do Deficiente, que é de 2015, com a vigência em 2016. O que a OAB poderia fazer? A OAB, ela vai depois com essas imagens, etc., porque aí nós temos como embasar, nós vamos fazer as reclamações justamente nessas secretarias, e na CPTM, e nas ouvidorias, etc., etc., e no Ministério Público. Vamos buscar. E mais, eu como membro da CPA do município de São Paulo, que é a Comissão Permanente de Acessibilidade da Secretaria Municipal das Pessoas com Deficiência, eu, pessoalmente, vou levar essas imagens e tudo para uma dessas reuniões e pedir uma fiscalização para que a gente acompanhe. A outra coisa que a OAB pode fazer, como você bem colocou, é pegar esse TAC e, também, com a ajuda da população, cobrar das autoridades, essas, vamos chamar assim, esses paliativos que eles estão empurrando com a barriga. Lembro que essa norma foi revisada a 14.021, se não me engano, ela foi revisada, da BNT, foi revisada em 2005, e ela deveria estar em vigência em 2014 completamente. E para as estações novas, todas, como você mesmo destacou, algumas já vêm com essas modificações e outras não. Quer dizer, você tem que fazer uma volta, você tem que ter a boa vontade de cinco seguranças para carregar uma pessoa. Isso é um completo e irrestrito, absurdo e uma vergonha para o São Paulo, que é, você deveria ser o, vamos chamar assim, a coisa mais, o norte a se seguir no Brasil. Marcelo, o Burnier, lá no estúdio, tem pergunta para participar conosco aqui do bate-papo. Eu queria só dizer, fazer um comentário, Gabriel. É inadmissível, inaceitável isso que você está mostrando, ainda mais porque isso já era para estar funcionando completamente em todas as estações, acessibilidade desde muito tempo atrás, de 2014, pelo menos como você disse. E é fácil. A CPTM fica mandando essas notas, fazendo publicações logo depois que vocês procuram a eles, tudo para, digamos assim, ficar menos ruim para a CPTM. O fato é o seguinte, meus caros da CPTM, peguem uma cadeira de rodas, sentem agora numa cadeira de rodas e vão pegar o serviço de trilhos em São Paulo, vai, uma cadeira de rodas, sem levantar da cadeira de rodas. Vai fazer uma experiência. Mas não vai só nas duas estações onde vocês disseram que tem acessibilidade, não. Vai nas outras. Vai lá naquelas que ficam lá no Cafundó do Judas, como a gente brinca lá no interior, lá no finalzinho da linha. Vai lá. Eu quero ver você entrar no trem sozinho, eu quero ver você subir, eu quero ver você descer, eu quero ver se vai ter funcionário toda hora para levar, para subir, para carregar, não é? Essa é São Paulo do século XXI, a maior cidade do país, a maior cidade aqui da América do Sul. Exemplo do quê? De acessibilidade? Se São Paulo é assim, imagina o resto. Não adianta ficar apenas mandando notas, justificando, porque, olha, nós vamos fazer, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não fizeram, ponto. Hoje, uma pessoa que tem deficiência física para se locomover em São Paulo é um drama. É um drama. Eu espero que a OAB realmente exerça-se o poder de pressão que ela tem para poder tentar mudar essa situação, porque a pressão via imprensa nós fazemos, a OAB tem que colaborar e acho até que já podia ter, não sei, faço até essa crítica também, por que não? Mas acho que já podia ter feito antes. Não sei se por que não fizeram antes também. Isso já está desde há muito tempo, ou não? Munir, bom dia. A OAB, ela vem fazendo o que ela pode, dependendo também dessa metrópole, como você mesmo disse. Mas ela precisa fazer mais, ela precisa fazer, tem que usar essa institucionalidade dela para justamente fazer mais. É isso que a gente tenta trabalhar e fazer algumas coisas. Conseguimos algumas modificações, inclusive num código de obras aqui do município. E existem essas comissões justamente, não só para ajudar a diretoria e a presidência da OAB, como também para se fazer as modificações e fazer esse tipo de cobrança institucional e forte. Muito bem, Munir, eu agradeço o Marcelo Vilaça, a gente poderia ficar aqui o dia inteiro falando sobre isso, o tempo é curto, mas enfim, o problema está aí e a gente ao longo da programação vai falar sobre isso. Você vai voltar com mais outra denúncia incrível. Obrigado, doutor Marcelo, obrigado pela sua disposição de estar conosco. Obrigado. Obrigado.